Alerta! Tempo seco aumenta o número de focos de incêndio em Minas Gerais. Informação a favor da saúde. Site criado por médicos oncologistas tira dúvidas sobre os diversos tipos de câncer. Mostra surreal. Pinturas de Salvador Dali expostas em ouro preto retratam obra de Dante Alighieri. Já programou o seu fim de semana? Veja as opções na nossa Agenda Cultural. Olá! De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de focos de incêndios em Minas Gerais aumentou 88% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A principal causa dos focos é o tempo seco. Ao todo, foram registrados quase 4.500 incêndios em cidades mineiras. A repórter Dani Reis conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto e traz os detalhes. Nesse período de estiagem, o clima seco e a falta de cuidado da população são combustíveis para os incêndios, que acontecem não só nas matas preservadas, mas também nas áreas urbanas. E para explicar sobre o porquê de tantos incêndios e dar dicas de prevenção, eu converso agora com o comandante da 3ª Companhia de Bombeiros aqui de Ouro Preto, Tenente Toledo. Olá, comandante! Quais as áreas mais vulneráveis de incêndio hoje aqui na nossa região? As áreas mais vulneráveis são as áreas de mato, principalmente nesse tempo seco, que o mato fica muito seco e é propício a qualquer tipo de incêndio, seja ele acidental ou não. E como o Corpo de Bombeiros tem trabalhado para combater esses incêndios? A parte de prevenção, a gente trabalha antes desse tempo seco. A gente trabalha junto às escolas, explicando o que acontece, justamente se colocar fogo numa mata, o tanto que pode alastrar e o prejuízo. E agora é a fase do combate propriamente dito. A gente tem as viaturas dispostas aqui e faz o combate direto. Nós conseguimos também uma ajuda de algumas brigadas aqui municipais, que ora a gente ajuda eles e costuma também que eles ajudam a gente. Mas agora mesmo é a fase do combate propriamente dito. E comandante, houve um aumento considerável de incêndios aqui no estado, né? Em Ouro Preto e região isso também aconteceu ou não? No estado inteiro e visto que nós tivemos um período chuvoso, que praticamente não choveu. Então as matas estão extremamente secas, né? Mais secas do que eu costumo para essa época do ano. E o que a população pode fazer para evitar as queimadas, evitar os incêndios? Na verdade, grande parte dos incêndios, e a grande maioria mesmo, ela é criminosa. São pessoas que colocam fogo no meio do mato, às vezes poder fazer pasto, às vezes com intuito bem maldoso mesmo. Então, assim, aquela parte do fogo acidental, ela é um pouco menos, vamos dizer assim, não existe tanta. O negócio é mais um incêndio criminoso mesmo. O que a população pode fazer é, primeiro, cabe orientação, né? Que muitas dessas pessoas são crianças que colocam fogo, apenas querendo ver. E agora, o que pode fazer mesmo, enquanto aquele incendiário que coloca de maldade, é denunciar ele, a polícia. Comandante, além dos prejuízos à natureza, quais outros riscos e outros prejuízos que os incêndios e as queimadas trazem para a população? Além de deixar o ar mais seco, aquela fumaça que não fica tão respirável, O maior problema do fogo diretamente, contra as pessoas, é se tem uma casa perto de uma vegetação que está pegando fogo, é justamente pegar fogo nessa casa e vir a queimar alguém diretamente. Então, a população tem um papel fundamental em ajudar a não acontecer os incêndios? A população, ela tem um papel quanto a vigia dos incendiários, né? E também quanto a fazer os arceiros, se sua casa ou seu sítio é muito perto de uma mata muito densa e muito seca, faça um arceiro com aquela faixa de terra, aquela faixa capinada de terra entre a sua casa e o mato propriamente dito. Para que, por mais que ele chegue perto dela, não vai conseguir encostar nela. Ok, muito obrigada, comandante. E para fazer denúncias de queimadas e focos de incêndio, a população pode discar 193 ou 3551-3407. A população agora tem uma forma nova e segura de se informar sobre os diversos tipos de câncer. É o site Vencer o Câncer, criado por meio de uma parceria entre os médicos oncologistas Fernando Coutê Maluf, Antônio Carlos Buzayde e Drauzio Varela. O projeto surgiu após a constatação de que muitas informações sobre a doença, disponíveis na internet, estão erradas, o que gera dúvidas e causa sofrimento desnecessário ao paciente. A parceria resultou ainda em um livro, lançado em maio deste ano. Tanto na publicação impressa quanto na plataforma online, o leitor tem informações sobre sintomas, tratamentos e formas de prevenção. No site, é possível ainda encontrar depoimentos de pessoas que passam por tratamento ou que venceram a doença. Todo o material está disponibilizado de forma simples e gratuita em vencerocâncer.com.br. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. No sábado, o projeto Cultura Vale dos Contos realiza a Noite Árabe, com apresentação de dança do ventre do Estúdio de Dança Anuar de Ouro Preto. O evento começa às seis e meia da noite, a entrada do público é gratuita e será feita pela portaria da rodoviária. Informações pelo telefone 3552-6321. E também no sábado acontece o espetáculo Milton Nascimento Nada Será Como Antes, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. O musical faz uma homenagem aos 50 anos de carreira e 70 anos de vida do cantor e compositor. A apresentação é gratuita e começa às oito horas da noite. Outras informações pelo 3559-3285. E no domingo, a Sociedade Musical 8 de dezembro se apresenta às 11 da manhã, na Praça Gomes Freire, em Mariana. O evento é gratuito e faz parte da programação do projeto Música com Classe. Outras informações no 3558-2315. Na década de 1920, surgia na Espanha um pintor que viria a ser sinônimo do movimento surrealista. Os olhos arregalados e o bigode grande, geralmente virados para cima, eram marcas de Salvador Dali, que também foi escritor, desenhista e cenógrafo. E parte das obras de Dali está em exposição no Museu da Inconfidência, aqui em Ouro Preto. São 100 pinturas que retratam poemas do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Veja na reportagem. O inconsciente, a abstração, os sonhos, os traços delirantes, nada convencionais do pintor catalão, podem ser conferidos nos quadros encomendados em 1950 pelo governo italiano para comemorar os 700 anos do nascimento de Dante Alighieri. O Salvador Dali era, sem dúvida nenhuma, um grande artista plástico, que no início do século XX demonstrou uma linha de ação, uma habilidade com os pincéis e com os lápis muito grande. Quando o Salvador Dali pegou a obra Divina Comédia e começou a viajar nela, buscando argumentos e caminhos para fazer essa interpretação, ele começou uma criação tão fantástica que interagiu a obra de arte e a literatura, o objeto e as letras. Nas telas, o pintor surrealista reproduz poemas da obra Divina Comédia, de Dante Alighieri. Salvador Dali retrata a viagem de Dante ao mundo das almas. Do inferno, ele passa pelo purgatório até ser aceito no paraíso. A viagem de Dante é guiada por Virgílio, poeta da Antiguidade. No inferno, eles encontram os medos e o pecado, mas conseguem escapar e chegam a uma montanha, o purgatório. Depois de passar pelo local daqueles que se arrependeram dos pecados, Dante se separa de Virgílio e encontra Beatriz, sua paixão da infância. Dali, seguem para o paraíso. Após ser interrogada pelos santos, Dante se depara finalmente com o amor de Deus, uma viagem que desperta interpretações e que muitos fazem pela primeira vez. Não, eu estou conhecendo agora. Está sendo muito legal conhecer essa obra. É a primeira vez que eu vou numa exposição de um artista francês famoso. É muito legal. Não, estou conhecendo agora. O que você achou das obras dele? Foi bacana. Conta o purgatório, o inferno, o céu. Achei legal os quadros, como a história foi contada. Achei bacana. Ele está olhando assim para baixo, que tem as gavetas falando do tanto de coisas ruins que ele já fez. Ele expressava as coisas do jeito que ele imaginava, tudo muito profundo, muito distante, assim, do jeito. Qualquer um pode ver as coisas. Ele teve um amor platônico por Beatriz e ela morreu muito jovem, por 24 anos, então não teve como se realizar. Acho que enriquecedora como pessoa, como ser humano, como estudante, como possibilidade de conhecer novos mundos a partir dessa exposição. E o próprio contato, a possibilidade de aprender a entrar e ver uma exposição, sem ficar com vergonha ou inibido, com qualquer situação que possa ser estranha a eles. Eu gostei muito de vir aqui. Eu recomendo a todos virem aqui. A exposição Dali, a Divina Comédia, está montada na Sala Manuel da Costa Taíde, no anexo 1 do Museu da Inconfidência. Ela fica aberta de terça a sexta, de meio-dia, às cinco e meia da tarde. A mostra segue até o dia 5 de outubro. As visitas são gratuitas. Perdeu alguma edição do Plano Aberto? Não se preocupe, é só acessar o nosso canal na internet, youtube.com barra cppalfop. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.